Eu posso dizer para os irmãos que eu sou testemunha de que o WhatsApp vale a pena. Eu só estou aqui por causa de um grupo de WhatsApp que um irmão lá da nossa igreja criou e o objetivo dele é unir os irmãos de Padre Bolal, mas quer que estejam. E aí a Odileia muito timidamente anunciou lá no grupo a festa. E aí, ah, mas eu sei que é difícil, mas não é possível, bota lá o horário, bota lá tudo certinho. E aqui nós estamos, teve um outro casal com a gente, que foi o pastor que criou esse grupo, mas infelizmente ele está passando por um momento bem difícil de saúde, difícil humanamente falando. Para Deus não há nada, nada que não possa mudar. E assim, eu tive de muita alegria estar aqui essa noite, estava falando com o pastor Nenangor, que eu fico me lembrando de muitas coisas. Eu vinha muito aqui com a pastora de Lourdes, que é saudosa a pastora de Lourdes, quando éramos na mesma região, a região 820. Então nós vínhamos de vez em quando aqui em festas e em alguns eventos. Já congreguei com alguns irmãos, como a pastora Cíntia, o Jorge, a Jireia, a Edna, já congregamos na Maral Costa. Temos uma história de vida em comum. Pastor Marcos, a pastora. E eu estou falando aqui para o filho dele. Nossa, você cresceu, né? Noticamente ele falava que ninguém correu por aqui. Por todos os lados. Agora já está enorme. Os filhos da pastora Cíntia também vim nascer, já estão grandes. Estamos chegando a uma idade boa, né? Amém. Amém. Abacalá, amém. Estamos experientes. E, de modo, eu quero desejar para o Senhor continue abençoando. Como esse menino disse, não fale. Eu não sei qual o momento que você está vivendo essa noite, como você chegou aqui essa noite, qual o tamanho do problema que você deixou em casa. Uma coisa séria. Não fale. Deus está no controle. Nada foge do controle dele. Por mais que para a gente pareça impossível, para a gente pareça difícil, mas nada foge do controle do Senhor. Ele está observando todas as coisas, Ele está vendo. A seu tempo, Ele dará a solução. A seu tempo, Ele vai dar a resposta. Basta confiar, porque Ele é Senhor. Ainda que a resposta seja negativa, para aquilo que nós estamos pedindo, Ele é Senhor. Ele sabe o porquê. Amém? Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.